Será que você vai ver? Pois tudo que fiz foi por você Nenhuma palavra de amor me diz por favor Porque é assim, só fica longe de mim Me diz pra que agir assim Nenhuma palavra sequer Você sabe o que é Você sabe o que quer Eu amo você E não importa se você não me ama mais Por você eu deixaria tudo atrás Tudo pra mim Eu vim te dizer Que meu amor é bem maior que o oceano Mesmo que não esteja nos seus planos Eu vim te dizer Amo você Amo você Será que você vai ver? Pois tudo que fiz foi por você Nenhuma palavra sequer Você sabe o que é Você sabe o que quer Eu amo você E não importa se você não me ama mais Por você Por você eu deixaria tudo atrás Tudo pra mim Eu vim te dizer Que meu amor é bem maior que o oceano Mesmo que não esteja nos seus planos Eu vim te dizer Eu vim te dizer Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você